Os Sete Pecados Capitais foram traduzidos em forma de uma peça teatral, promovida pelo Cicobi Crede Alto como ação do dia C, de cooperar. Alunos do COFEM, Projeto Educacional do Cicobi Crede Alto, deram vida à mensagem proposta pela cooperativa, como explica o coordenador do teatro, Donizete Bernardes. Essa peça foi maravilhosa, porque ela me deu um retorno de positividade muito grande dentro da proposta alcançada com os alunos da COFEM. Porque essa peça dos Sete Pecados Capitais, ela mostrou para nós o que é a empresa, que é os nossos lares, que é a nossa vida do cotidiano. Então, assim, a gente às vezes fica com as luzes apagadas, mas quando se acende as luzes, há uma dança interna no ego, na alma e na proposta do cotidiano de vida. Precisamos de luz para continuar a nossa jornada, tanto dentro da empresa, como na nossa vida cotidiana, para mostrar que nós somos pessoas que precisamos brilhar na terra e cada um contribuindo com o outro. Associados, colaboradores e diretores da cooperativa, além de autoridades e convidados, marcaram presença no evento. Teve quem se emocionou com a apresentação. Eu tinha emocionado, francamente, que eu chorei. É nível profissional, uma coisa que tem que levar o conhecimento do Brasil inteiro. É só de Piuí, não. Parabéns para todos vocês que promovem esse trabalho, que é um trabalho social e muito importante para todo nível educacional. E também quem se orgulhou com a atuação do filho. Hoje eu estou me sentindo muito orgulhosa, não só do meu filho, mas de toda a equipe, foi esse teatro que emocionou a todos. E muito feliz pelo meu filho também, que está participando. E parabéns a toda a equipe e a todos os alunos. Além da proposta de mostrar o avesso aos sete pecados capitais, os alunos venceram medos e relataram experiências promissoras para a vida profissional. E gostei muito da apresentação. E estou feliz com isso. Entrei em um dos meus medos, isso em cima do palco. Então eu aconselho você a correr atrás dos seus sonhos, nunca desistir. Não deixar o medo te dominar. Eu senti uma energia muito boa, agregou muito para a minha vida, na questão profissional, na questão dos sete pecados. A gente não está seguindo para estar sempre seguindo esse termo, a contábil, que é uma coisa que a gente leva para a vida. O presidente do Cicobi Crede Alto, Dr. Nelson Soares de Mello, lembrou do dia do cooperativismo e destacou a grandeza da apresentação dos alunos. Eu fiquei impressionado de ver o recado que estava proposto de ser dado em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, que é o primeiro sábado do mês de julho, e ver a forma como que apresentaram a peça, treinada pelo Dona Zé Bernardo, os alunos que estão lá na Crede Alto estudando pelo COFEM, que é o nosso curso de empreendedorismo, educação financeira e cooperativismo. Eu percebo que nós estamos fazendo muita diferença na vida desses jovens. Nós precisamos de criar empreendedores para dar continuidade e a gente ter uma cidade cada vez melhor para a gente morar. Eu fiquei surpreso da beleza da apresentação dessa peça. Para a consultora do SEBRAE e responsável pela metodologia do COFEM, Darlene Adialmeida, os alunos vivenciaram novas experiências cooperativistas. Bom, em relação aos alunos que participam do COFEM, já desde 2017, temos focado as nossas ações de voluntariado a partir da atuação deles, como oportunidade mesmo de aprendizado para esses alunos, de vivência dos valores cooperativistas, e muito mais que essas experiências podem significar para eles. A peça agora será apresentada nas cidades onde há agências do Cicobi Crede Alto. Leandro Figueiredo, coordenador de projetos da cooperativa, destacou a proatividade dos alunos. Um sucesso que foi inicial, porque a gente vai continuar com uma turnê desse teatro nos demais municípios que nós temos a agência. Foi um desafio, não para mim, mas principalmente para os jovens, que aceitaram essa missão de decorar aquelas falas, de desenvolver aquele espírito também, de conseguir ter proatividade e atitude. O Dia C visa desenvolver ações de responsabilidade social, colocando em prática valores e princípios cooperativistas, por meio de ações voluntárias. E nesta oportunidade, o Cicobi Crede Alto aproveitou para difundir a cultura accountability, baseada em assumir responsabilidades, agir de forma correta, ser transparente e colaborativo.